Temas importantes do dia a dia, assuntos que interessam a todas as áreas, interconectividade entre as formações profissionais, as disciplinas eletivas inovam, dinamizam e ampliam o conhecimento. Olá! Em novembro de 2022, as Nações Unidas indicaram que o mundo chegou à marca de 8 bilhões de pessoas e apontaram que 68% dessa população viverá nas cidades até 2050. Diante dessa realidade, talvez um dos maiores desafios da nossa espécie seja o de pensar maneiras de viver em cidades mais seguras e sustentáveis. Mas o que constitui uma cidade? Como as pessoas vivenciam esses espaços? Qual é o nosso papel enquanto profissional e cidadão nesse contexto? Pequenas intervenções podem causar grandes mudanças nas cidades? A disciplina eletiva Repensar a Cidade será um espaço de discussão multidisciplinar, que auxilia nas respostas a essas e outras perguntas, entendendo que cada cidade reflete a sociedade que nela vive e a transforma cotidianamente. Assim, a partir de temas como criatividade, mobilidade, humanização e colaboração, reconheceremos os diferentes saberes e atores que podem auxiliar na melhora do espaço urbano. As aulas terão como base textos, vídeos, podcasts, pesquisas e notícias, contextualizando o conhecimento acadêmico com a realidade que vivenciamos. Vamos explorar a cidade e observá-la, para perceber que sentimentos essa cidade traz e como as pessoas deixam sua marca no espaço urbano. Como se dá a nossa relação com a cidade, a rua e os outros? Não existe uma única resposta. Somos muitos, somos diversos. Por isso, repensar a vida e a organização das nossas cidades, buscando alternativas e soluções multidisciplinares, é tão importante. Importa também promover processos participativos, que acolham as diferentes visões sobre uma mesma realidade. Está todo mundo convidado para colaborar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma